Festas e Eventos TV, um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo, 2106-7300. Um é chamado de Furacão Amarelo, o outro é o Timão, é isso mesmo. Estou falando do Sene e Corinthians que se enfrentaram aqui em Campo Grande. A torcida corintiana deu um show nas arquibancadas. Nem o Timão, na segunda divisão, desanimou esses fiéis torcedores. Sene versus Corinthians. Uma partida de futebol que o público sul-mato-grossense fez questão de prestigiar. Mulheres, crianças, enfim. A cidade ganha com o espetáculo e aposta nesses eventos pensando em um outro muito maior. Olha, é a demonstração de que nós sabemos organizar eventos, de que o povo campograndense, quando chamado, participa de eventos esportivos e é mais um incentivo para que a gente possa lutar para trazer os jogos da Copa do Mundo. O Morenão foi tomado pela torcida corintiana, que não parou de gritar um só instante. Para quem vai ficar na torcida, é legal arriscar um placar. O Corinthians, pela equipe, pela superioridade, deverá ganhar por 3 a 1. Mas para quem está dentro de campo, a coisa é bem diferente O futebol nunca se arriscou para cá, o futebol é jogar dentro de campo Dificilmente alguém acerta o placar O Sene está empolgado porque vai enfrentar a equipe grande E a gente tem obrigação aqui a apresentar o futebol ao time grande Começa o jogo Quem pensou que o Sene ia ficar na retranca se enganou O time sul-matogrossense fez jus ao apelido de furacão amarelo O goleiro Felipe do Corinthians teve bastante trabalho No primeiro tempo do Amistoso, o Corinthians não levou perigo ao goleiro sinista Amistoso, que nada, é todo mundo querendo mostrar trabalho A gente conseguiu imprimir um jogo forte Tivemos até algumas oportunidades, o jogo está movimentado Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue manter isso aí E conseguir um golzinho aí No segundo tempo, o time de Parque São Jorge joga melhor Só dá timão no ataque O Sene parece que perdeu o fôlego A torcida do Amarelão acompanhava quieta nas arquibancadas Mas mesmo assim, o jogo continuava 0 a 0 A torcida do Corinthians é um caso à parte Canta Pula e incentiva o time O amor ao clube é uma coisa que não tem explicação Para eles, assistir ao time do coração é um momento único Rapaz, eu vim aqui para ver meu time Estou aqui para torcer Eu não quero saber Vou torcer É isso aí O time atende ao pedido da torcida corintiana Os gols saíram aos 20 minutos do segundo tempo Com Lulinha Terreira numa linda meia bicicleta E o supersticioso Acosta já nos acréscimo 3 a 0, placar final Para esse cenista, mesmo com a derrota, o jogo foi legal Mas graças a Deus nós estamos aqui A gente está no meio dos corintianos aqui Tudo torcendo Eu torcendo Os corintianos torcendo também Tudo vibrando aqui pelo gol Mas valeu a pena Sene versus Corinthians Uma partida de futebol Que o público sul-matogrossense nunca vai esquecer Festas e eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí E aí